Eu sou Larissa Silva do Ateliê Bela Banda Eu hoje vou trazer para vocês o passo a passo dessas chuchinhas aqui Eu sei que já tem vídeos aí nos outros canais de chuchinha, o laço boutique na chuchinha Mas como a gente está no clima de festas, final de ano Eu resolvi trazer esse modelinho aqui para vocês, fica muito lindo Essas chuchinhas aqui são aquelas de meia, muito boas, resistentes Aqui é uma fita de lurex, com uma fita de gorgurão dentro Eu gostei muito do efeito que deu e resolvi me passar para vocês Então vamos lá, você vai precisar de dois pedaços de fita de gorgurão Número 5, a de 22 milímetros, de 45 centímetros, tá? Dois pedaços de fita de gorgurão número 5, a de 22 milímetros, tá? Um pedaço da fita de lurex Que corresponde ao mesmo tamanho da número 5 Ela é menor um pouquinho, de 45 centímetros também, tá? 45 centímetros também Uma chuchinha, tá? Duas chuchinhas, tá? E tesoura, agulha, linha, pistola de cola quente e cola de silicone líquida Vamos começar Eu vou pegar aqui a minha cola de silicone líquida Aqui tá o meio, tá, meninas? Ó, que eu marquei, tá, ó O meio, tá? A gente acha o meio Coloca aqui Aí aqui a gente vai colocar um pouco de cola de silicone Coloca nas pontas, tá? Ó, aqui nas pontas também das fitas, tá? Na ponta da fita, ó Aí vem, coloca de lurex em cima Tá? Não precisa colocar lurex ou cola de silicone na fita toda, tá? Não precisa Aí aqui, ó Já tá segurando Aí aqui é o meio Eu vou colocar mais Cola de silicone aqui no meio Aí aqui no meio Bem no meio que tá marcado Você vem com uma ponta, tá? Da fita E aqui Com a outra ponta, tá? Aí você vai segurar Um pouco Que é pra tá colando É, porque essa fita de lurex Ela é fofinha, tá? E a cola entra Aí fica meio ruim Pra gente tá A gente tem que segurar um pouco Antes de marcar Agora aqui a gente dobra assim, ó Tá? Faz a marcação aqui Do outro lado A gente vem Faz a marcação aqui também Tá? Aí aqui a gente pega O boutique tem vários vídeos aí no canal, tá? É, então Esse aqui é só Mais, é mais como uma diquinha, né? E aí a gente vem pra cá Acho o meinho aqui, ó Centraliza Pega a outra também Vem pra cá Centraliza novamente Vira A gente pega a nossa agulha e a nossa linha Tá? E vamos dar seis pontos Um Dois Gente, é meio ruim Costurar essa Essa fita de lurex, tá? Com o gorborão Ela fica um pouco grossa Três Quatro Cinco Seis Aí aqui a gente, ó Puxa aqui Dá o nozinho Que eu tinha esquecido de De dar, tá? Aí agora aqui a gente vai Puxar E franzir Com a ajuda da mão, tá? Porque fica um pouco grosso Que é muita fita Pra tá ajudando Tá ok? Aí aqui a gente vai Novamente A gente corta Arruma Corta aqui essa Pega uma chuchinha Eu só tenho essa cor Vou colocar essa daqui Que dá pra fazer Rola Pega o pedacinho Da fita de lurex Que eu cortei no meio E selei, tá? Porque eu não tinha Número dois Da de lurex E agora a gente Só vai Enrolar aqui, ó Dar as voltas Pra tá Arrumando Arrumando O lacinho Aí aqui é só arrumar E aí tá pronto O nosso lacinho Botique Olha Na chuchinha Tá? Olha Tá aqui O rosa O azul Ó Rosa com preto Tá? Ficou perfeito Também o resultado Espero que vocês tenham gostado Meninas E se não for inscrito No meu canal Se inscreva Compartilhe meus vídeos Nas redes sociais Pra tá ajudando Meu canal a crescer Tá? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau